batatinha frita um dois três tá bom Júlia senta aí olá jogadores é hora de começar o primeiro jogo é batatinha frita um dois três quando eu falar batatinha frita um dois três vocês podem se mexer após isso quem mexer será eliminado vamos começar ela falou que vai eliminar não pode mexer a gente não faz só que não está certo batatinha frita um dois três ela virou e o Mickey eliminou ela virou e o Mickey eliminou vamos para a próxima roda vamos combinar assim fica atrás de mim quando ela cantar vem atrás me espera vamos devagar não mexe pra dar errado se bobear vocês vão ser eliminado 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 batatinha frita um dois três взão vai avião amigos eu me importo só no meu nariz não funciona seu ai que gostoso vamos vamos Parabéns, jogadores Pessoas passaram de fase Mas para voltar para casa Precisam jogar os próximos jogos Estão prontos? Inscreva-se E ative o sininho de notificação Para receber todos os seus vídeos